Olá amigo Ricardo Nunes, eu vi você transformando a vida de várias comunidades aqui do nosso bairro. Agora pedimos a sua presença para que mude a realidade do pessoal aqui da comunidade do Tânio. A realidade deles aqui é dolorida demais com relação a várias eleições passarem aqui, fazerem promessas e nada a ser cumprido. E esperamos que com a sua presença e com a sua autonomia como prefeito e como alguém que tenha a possibilidade da próxima eleição no ano que vem já estar aqui na nossa comunidade de novo como prefeito de São Paulo que venha nos trazer dignidade novamente. Porque é desde pessoas que estão aqui, já vieram gente da sua prefeitura dizendo que estaria organizando com assistência social para receber os benefícios que é vindo da prefeitura que é receber bolsa-aluguel que não está recebendo, é problemas com relação à população que da última vez tinha um barraco de alvenaria aqui e quase estourou o cano aqui no meio da comunidade. E se estourasse esse cano no meio da comunidade praticamente destruiria a comunidade. A gente não quer esperar com que as coisas se realizem dessa maneira dolorosa. Porque há 30 anos, no mínimo, a gente só ouve promessas e nada se realiza aqui na comunidade do Tânio. from Lumin internacional. cano novin internacional. Amém. amém.